Tá afim de comprar créditos aí nos seus jogos de PC, console, celular ou adicionar crédito na Steam? Passe aí na portal dos créditos e use o cupom RANG ou clica no primeiro link direto e vocês vão estar aplicando o cupom desconto, beleza? Fala galera, tamo de volta aí, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um novo game grátis que eu já trouxe dois vídeos, o nome dele é Shatterline. Um game muito promissor aí, com a mecânica muito top, muito rápida. É um game de estilo muito rápido, tá? Não é tipo CS Valorant, é um jogo bem mais rápido mesmo. Tem servidor BR, tá tudo certinho o jogo. É aquele jogo que tu tem que grindar, tá ligado? Tem que jogar e tal. Então é isso, rapaziada. Deixa o likezão, se inscreve no canal aí pra mais vídeos sobre esse game. Eu só vou gravar esse game agora, beleza rapaziada? É, principalmente esse game, né? Vou trazer outros ainda. Então é isso, valeu, fiquem com o vídeo. Eita, o cara é Deus. Toma na cara, filhão. Tá gangzão, vai, tô contigo, irmão. Bora, irmão, bora, 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 aquele jeitão. Ah, bora, 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 faz a perfeitinha pra mim. Que isso? Nossa, tá na direita lá. Ó, com esses aqui, explotou, é? Tô chitado. Que isso, que trabalho bem feito, cara. Que trabalho bem feito. Que trabalho é equipe. Porra, é louco. Tá ligado, gente. Tá na base, preso aqui. Prende eles ali. O que? A última bomba, eu saio. Eu tô com uma caça, sei lá, que porra, que arma que não é isso. Tá ligado, meu Deus. Tá comigo aqui. Erruxou, caralho. Pô, dá pra rever o amiguinho, viu, gente. No chão, segurando o E. Segurando o E. Ah, tem um no chão ali mesmo. Morri muito. Obrigada, amiguinho. Ai, tô bem coxinha do morcego ali. Acho que eu vou mudar de arma. Vou jogar de AK. Vou jogar de sniper, eu sou desses. Olha, dá pra vir por cima, cara. É malandragem. Nossa. Que dito. Caraca, dá pra pular, mano. Que roubado. Tudo pro bagulho, tudo. Ai, no meu lado. Vingue, minha mãe. Te vinguei, te vinguei, irmão. Vou te levantar agora. Obrigado, Mitch. Uau. Fazer a play do morcego voador aqui. Prender eles na base aqui. Tá comigo, tá com Deus. Toma na cara. Que isso, hein. Que trabalho bem feito, amorão. Tem até Lurker no time aí. Ih, os cara não troca, irmão. Tem muita gente e meio, tô ouvindo. Boa, boa. Caralho. Ai, que sonso. O shield desse jogo é agachado. Quase que ela é triste. Ah, caralho. Boa. Cadê? Onde lá está? Não, não. Ah, perdi a miniga. Opa, tchau. Bye. Peguei ele, peguei ele. Tá no mesmo lugar. Já foi. Um de vida aí. Na frente. CS zero. Sério. Eu era man, é. Eu era man. Alfa do time. E snipe. Aham. Deu feio. Não, ele jogou um bagulho. Ah, fui eu. Foi a minha granada. Ah, tá. É uma bonequinha, Strix? Eu fiquei lenta. Ah, foi mal. Deve ter pego um tido. Ah, pega dano aqui, amigo? Será? Eu acho que sim. Não, não pega não. Não pega não? Acho que não. Então, nada deu. Então, era do cara do outro time. Sim, cara. Mano, ele está muito lagado. Pois é. Já fui, já. Esse navarim. Eu pusei. Eu estava pensando. Nossa, que dano. Esperi. Nossa, eu mereci, até. Torrei muito, gente. Nossa, ficou muito poluído agora, velho. Fizeram smoke os caralho. Putz. Pouca em cima aí, pô. Cavalando pra caralho. Toma. Só de pistola. Pistola é melhor que assalte, porra. Meu Deus. Essas pistolas daqui é boas mesmo. Essas pistolas é boas, porra. Toma a granada de temporal do cara, você não consegue dar facada? Aparentemente. Foi costa isso? Foi costa mesmo? Que isso? Os caras são muito videntes, porra. Meu Deus, os caras deslizou aí. Navarro. Navarro. Agora ele vai se desligar. Esse navarro é burro, hein, cara. Meu Deus. Um pouquinho. Não sei como eu morri seis vezes desse cara. Ele não é tão burro assim, né? Hum, caralho. Fazer uma parede aqui. Passa pro lado aqui, ó. Passa pro lado aqui. Toma no prefire. Vai, vai. Prefire de novo na mão aqui, ó. Um de vida. Um de vida na direita. Um de vida na direita. Na esquerda, na esquerda. Não, mano. Não era assim, não. Boa, Diegão. Passa pro cap... Mais uma faca. Passa pro esquerda lá, pô. Acabou. Erdem um pouco. Erdem. Tchau, tchau.